Nossa, por que que esse... Tá rankeado, Drizzy? Tá, é que continua o menu da outra sala. Só apertar 3 aí que some. Ah, tá, beleza. Saiu. Ô, Lugin, dropa só o Dragon Lore aí, deixa eu ver. O Lugin tem que ficar. Ah, aqui ele vai preparar as coisas pra gravar, eu acho. Pera, agora tá aparecendo um tutorial do jogo pra mim. Nossa, Pedro, até o jogo tá achando que você é noob. Até o jogo. Até o jogo tá precisando ensinar o Pedro a jogar. Nossa, muito rápido, muito forte esse bot, Jesus Cristo. Eita, todo mundo aqui. Ah, errei esse tiro, sério, eu tirei a mira do maluco, que idiota. Eu subi em você, Patif, vamo, nós dois. Vamo. Totem, vamo ver um totem. Vai lá. Bora, graça. Vai, sobe aí, Patif, sobe aí, Patif. Cadê você? Que que você é ridícula, vai. Errei. E os dois erram, e os dois erram, meu Deus. Opa, é faquinho, tá o tiozão. Então vamo. Eita, eu errei. Ah, chegou o outro. Nossa, tomei. Ai, ai. Nossa senhora. Cadê a carambite boladona aí, Ana? Aqui, ó. Olha só, que linda. Skin Vintage. Vintage, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, Ana. Olha aí. Caralho, quem colocou sua faca no seu conto, Pedro? Olha essa aqui, essa safari média aqui, filho. Se bater um vento, tá no resto da finta. Que faca que tá aí, Pedro? Carambite boladona, Skill Vintage. Ah, Skin Vintage. Depois o Yana mostra pra você aí. Carambite Dragon Lore. Bora. Ah, mas eu não peguei minhas facinhas bonitas. Vai, ô, Luguin. Faz a call aí, Luguin. Você é o global aqui, querido. Vai, Luguin. Se você é... B? B? Sério? Lógico, lógico. Ah, então tá. Cê tá falando, né? Alguém vai contra o Luguin? Ninguém vai contra o Luguin, né, galera? Vamos matar aí. É, tá me dando também, é por causa do... É por causa do mod lá, do outro... Do outro... Do outro mapa. Vai, Luguin. Fode o nosso esquema mesmo. Que pariu. Eu não sei nem onde eu tô mais. Não importa. Não importa que a gente entrou, ó. Para... Ganela. Ih. Não importa. Vou dar escuro. Alguém, 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 alguém. Tem escuro. Levei. Boa. Puta, que parece um tutorial chato demais. E o Luguin? O Luguin caiu, é isso mesmo? Ah, eu fui botar minhas faquinhas bonitas. Não tá isso que eu não tá meia. Boa time, boa time. Cara, o Luguin... Ah, quem precisa de Luguin? Quem precisa de Luguin aqui, porra! Dá uma faquinha bonita. Ô, Luguin, precisa nem voltar, mano. Precisa sim, Luguin. Volta sim, querido. Vamos lá, de novo, gente. P90. Agora P90. Vai, P90B, P90B, vai. P90 não, mano. É... Para, Luguin. Para, Luguin. Tomar no cu. Respeita o Prato, aquilo aqui. Eu tento, eu tento fazer os caras pararem com esse round 2 pela 90B. Não, eu não consigo, cara. Não, porque a gente sempre ganha. O dia que a gente perder, a gente para. É, o que importa é ganhar, mano. Eu matei, eu matei, eu tô cego, não sei. Eu matei, eu matei. Entra, entra, entra. Matou, matou, matou. Eu não tô... Meu Deus. Janela, janela. Nossa, eu tomei um tiro de shot, galera. Tem janela? Tem. Tem meio, tem base CT também. Alguém olha, alguém olha a darkness? Vou olhar a darkness, meu friend. Bora, galera, tem escuro, tem escuro. Eu vi um cara escuro. Ó atrás dele. Matei o escuro. Pô, meu time. Boa. É o time P90, mano. P90 cruzado aqui, Luguin. Continua, continua. Vai, repete, repete a dose. Repete a dose. Vem que tá certo, confiamos, confiamos os pratinhos do Gui. Eu vou jogar P90 nos caras agora, mano. Vou jogar P90 nos caras. Não, não é maluco, Gui. Let's go, my baby. Let's go, my honey. Ah, para de me mandar inspecionar a arma. Nossa, que bagulho chato, caralho. Eu tenho que fazer toda vez. Toda hora ele quer olhar minha faca. Acho que até o bagulho tá achando minha faca bonito. Eita porra! Eita porra! Eu matei três no fundo. Não entendi essa, não entendi. Eu não vou mais de P90 não, tá easy demais. Agora vamos B, vai. B não, fundo, fundo. Eu não quero inspecionar minha arma, jogo, muito obrigado. Dá para desabilitar, mano. O Pedro só tá olhando a arma, ele não para. A minha faca vinta de 90. A minha faca vinta de 90. Nossa, o cara tá com meio galozão, né? Ih, agora eu não levei três fundos, não. Ih, caralho, morri de geral. Se tivesse de P90, eu matava. Eu também. O que aconteceu, galera? O que que... Ó o Luque, ó o Luque, se entregou. Ó o Luque se rendeu, se rendeu. O Luque só fala, hein, viado. Tem um ali, tá no direito. A bomba tá aí, a bomba tá aí, hein. Tem a três fundos, Ione. Pera, pega a bomba e vira, velho. Fodeu, galera. X4, mano. Vai ter que ir. Pula bunker. Ai, caralho. Nossa. Vai bunker. Ele saiu ali. Boa, garoto. Fodeu. Agora fodeu. Emocionei, emocionei. Não dá volta em você, Ione. Nossa, velho. Eeeh! Tá porinho não, Vak. Por favor. Não dá. Não dá. Vai, dá pau no Fallen também. Vai, time o Fallen pra dar pau nele. Time o Fallen aí. Faz um x1 de alto. Vem cá, Fallen. Vou te dar um pau. Nossa, que filho da puta. Caralho, eu te odeio, Ione, seu corno. Pera aí, gente. Vamos fazer um negocinho aqui. Não, não vai dar pra jogar não. Não, não. É louco? Eu não quero que essa coisa fique banida não. Muito obrigado. Cedo. Há muito tempo que eu não jogo o CS. Eu fico apertando o C toda hora aqui. Fica abrindo o baguinho de... Comando. Tá foda. Ó, Luguin já comprou o Dragon Lord dele. Vou até parar de correr pra olhar o Dragon Lord dele. Agora eu vou começar a jogar. Tava lagado. Tava com os bagulho ativado. Nada a ver, mano. Caralho, Luguin é 9, hein, viado. A do Luguin tem o Silver Tape não. A do Luguin tem o Silver Tape não. A do Luguin tem o Silver Tape não. A do Luguin tem o Silver Tape. A minha tá só no... Pais. No Super Bonder. Tá só o pó da gaita. E ainda vale mais que o meu carro. O Luguin tem o que nem eu na outra. Ó, tem um base CT ali. Vou plantar essa porra. Foda-se. E tem um Varela. Puta que pariu. Para de me dar tutorial, jogo filho da puta. Cara, eu vou desabilitar isso. Nossa, eu tô ruim. Essa K irada pra caralho também, velho. Ó. A minha K é aquela pichada lá. Toda zoada. A de... Ah, tá ligado. Rebelde. É, Rebelde. Oi, Ioninha. Tá bonita, mano. Uma OP bonita aí, velho. Safari Mesh do Pedrão aqui. Tá faltando tipo de tudo, velho. Fazer o que, né? Deixa eu juntar dinheirinho que eu te dou um, Ioninha. Nossa, quase matei. Só que... Ô, Luguin. Ô, Luguin. Oi. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá pegando fogo, ó. Tá pegando fogo ela aí. Olha aí. Oi, tá pulando até, mano. Vou voltar, vou voltar. O Pedro quer morrer ali. Não, o Pedro é o mais herói, ó. Burrão. Ó, cara, deu TK. Boa, Pedro. O outro tá ali, tá no bunker. Tá no bunker, né? A cabeça. Do meio morreu. Tá passando aí, tá passando aí. Deu pra entrar? Deu pra entrar? Deu. Tá a fundo. O fundo da clear, quer dizer. Fechou a fundo. Tá fechado. Pronto. Deu pra entrar. É um só. Não vai vir, não. Será que ele vai aguardar? Sabe? Cê é doido, mano. Cê é doido, cê é doido, moleque. Cê é doido, moleque. Cara, mano. Eu tô olhando a bomba. Tá? Defusou, mano. Eu bantei fechado. É, escondeu, escondeu. Ô, Pati, cê já desativou as paradinhas? Não. É, configurações do jogo, configurações, configurações do jogo e a primeira opção desativar aí. Coloca não. A minha K voou que nem uma merda aqui. Eu até fui pegar ela de volta e fiquei com dó. O cara se escondeu bem, vejo. Muito. Acidente, rifle. Ô, 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 ô. Lugin, Lugin. Oi. Caraca, tá pulando, mano. Tá maluco. Caralho, a do Lugin é novinha para Tipe. É, Pector New. É novinha, moleque. Tá até quentinha, tio. É o dobro do preço, eu falei, não, vou pegar a judiadinha mesmo. Eu só quero ter, só foda-se. Tô entrando na varela porque eu sou idiota mesmo, assim, porque eu tô sozinho. Nossa, eu tô com 20 de vida, deu muita merda aqui na B. Vai, Pedro, vai lá que cê é herói. Peguei um cara aqui ainda. Porra, Pedro, tem mais um, Pedro. Tô na ra. Vai que cê é meu herói, Pedro. Porra, Pedro. Cê não acompanhou não, Drizzy? Cê me deixou assim, sozinho. Não, eu fui na varanda com o meu amigo Luguin aqui, que é muito mais legal. Ah, tá recolhido. Ué, mano, eu não... Tá fundo, tá fundo, tá fundo. Dois fundos. Um no bunker e um nas portas. Tem um meio, tem um meio, tem um meio. O meio me matou. Nossa, tem escuro. P90 meio. Escuro baixo agora. Confia, confio, Drizze, confio. Foi dois escuro baixo. É, o do fundo saiu, provavelmente ele vai varanda. Nossa, até as bordinhas dela tá perfeito, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caralho. Botou pra onde? Pra varanda? Botou pra varanda? Olha, moleque. Olha, moleque. Novinha, tio. Até reflete o sol. Deixa eu ver a faquinha, deixa eu ver a faquinha. Deixa eu ver a faquinha. Ó, ó. Quanto, quanto? 700 dolinho, né, o Luguin? Dos dois mil. Dois mil dólares, aquela faquinha? Por quê? Mano, é muito raro, mano. Caralho. Caralho, travei tudo aqui. Que faca é, Luguin? Ah, velho. No, no TR tá Rubi, no CT tá Safira. É muito. É, é muito ostentação pura. É, é muito ostentação pura. É, é muito ostentação. Que pariu. Eu sou mais a minha skin vintage, né, não, Iona? É, essa faquinha aqui do... Opa, o Paty, bora fazer malabarismo com o Dragon Lore? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai de novo. Ai, chegou! Aqui tem um paquecafial, pô. Nossa, eu vou eu, velho. Com essa arma ruim ainda. Eu adoro, não acharam o fundo. Calma. Eu jurava que o Pedro tava ali no fundo, mano. Eu tinha acabado de comprar a Dragon Lore. Deu ruim, Cláudio. Deu ruim. Eu tinha duas Dragon Lore aí, ô, o Pedro, ô, Ioninha. Só, só, ó. Eu imagino a cara do Luguin aí, nessa hora. Luguin? Mano, eu caí, mano. Que porra é essa? Calma, Luguin. Isso acontece quando você usa a rádio. Ah, tira, mano. Puta que pariu. Não acho que ficou não, Luguin. Eu caí, mano. Eu buguei, mano. Sei lá. É muita tentação aqui, porra, tá arranhando. Não tem como não. Só dizer skin aqui, buga. Ai, ai. Os caras brincando de maior barilho. O cara tá tirando de rico aqui. Ah, se nada mais, amiga. Rico, tipo. Passou um só. Eita, tio. Bem mais, bem mais. O bot tomou na cara. Ah, nossa. Tem duas Dragon Lore lá. Cara, Dragon Lore no fundo. Três no fundo. Três no fundo. Três no fundo. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Só sei quatro, Pedro. Pegar, pegar, pegar. Eu vou pegar. Calma. Peguei um AWP meio. Vai, sobe B, B. Tá dentro da B. Já vai, 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 vai. Sobe B pelo escuro. Sobe B pelo escuro, Pedro. Não, ele tá meio. Nossa, meio lá no... O Luguin é muito humilde, né, mano? Ele tá com uma Asimov, velho. Caralho. E no chão aqui, mano. Humildade. Olha, humildade demais. Caralho, carambite Doppler. Carambite Doppler. Vou procurar ela agora no Google. Pô, a Doppler é mó da hora. Ô, ô, Luguin. Oi. Vamos fazer uns trades aí, mano. Claro, mano. Trade. Só se falar o que você quer. Ano passado ela valeu 3.500 dólares. Tô que pariu. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Tão bonitinho isso. Ah, deu um misclick. Deixou a faca mais vermelha do que ela ganha. A miada, a miada. Ah, não. Mentira. Ah, não. Mentira. Ah, não. Para. Ah, que miado. Não vai dar tempo, não. Ele vai morrer, ele vai morrer pra bomba. Que bobo. Sério que o cara fez isso? O ângulo de morte dele ficou muito legal. Três minutos antes de abandonar o... Ah, já volto. Se eu tivesse... Mano, se eu tivesse uma baioneta e tinha matado ele ali, hein? Ia chegar nele, a facada. Sim, né? Porque um fato pouco conhecido é que skin de fato aumenta o range, né? Aumenta o range, porra. Aumenta pra caralho. Olha pra mim, Pati. Aperta G. Cadê você? Aê, Pati. Querido, alguém faz uma gif do... do malabarismo lá, mano? Por favor. Por favor, alguém faz uma gif. Aquela cena é ridícula. Na minha tela ainda... O malabarismo mais caro. Os caras jogando diamante pro alto, mano. Ah, mano, eu tinha clicado. O cara me matou. O Luquinhas like, tá como? Eles achando que isso aqui é Minecraft. É foda, vida. Ih, o Pedro já até se empolgou ali, ó. Ah, o Pedro, o Pedro... Falou de Minecraft, o Pedro já até se empolgou. Boa, Pedro. Eu tô jogando muito mal. Eu comecei jogando muito bem, mas agora eu tô jogando um idiota. Boa, Pedro. O Iona matou. Ah, não tinha visto esse dano, não. Boa, você vai vir pro Iona. Tá varanda ou fundo? Varanda ou tá? Tá varanda, galera. Varanda não dá. Tá varanda, galera. Varanda não... Mas eu tinha que cortar a voz quando morre. Eu tinha que jogar pelo chat do jogo. Varanda não... Se tiver que jogar SB assim. O pior é que eu vi dois passando varanda. Tenho certeza que não dá varanda. Ô, Luguinha. Oi. Por que está aqui essa comunicação de global, Luguinha? Estrela? Estrela pra caralho, mano. O avião aqui é milhão, não dá pra ouvir nada, mano. Vai quitar antes de acabar a partida pra não fazer o ranking. Com certeza, né, mano. Vocês têm que me banir, mano. Posso ganhar isso aqui não, velho. A gente fica, pode deixar. Forou. Eu tô cheio de dinheiro. Quem tá aqui? Vai, vai, Luguinha. Morre pra eu pegar seu top aí, Luguinha. Vai, 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 Luguinha. Vai, Luguinha. Vai, Luguinha. Vai, Luguinha. Não tão fácil, porra. Só o Martinha, Luguinha. Só o Martinha, show. Só o Martinha, show. Pega ele. Vai, vai, Luguinha. Ih, rapaz. Ih, eu vou morrer também, não vou não. Vou não. Tá aqui, ó. Ó, ó. Ih, olha que novinha, moleque. Ó. Cheirinho. Cheirinho de nova, né? Cheirinho de fábrica. Cheirinho de souvenir, acabou de pintar. Linda. A do Pativio tá aqui, ó. Bordinha do Epoxy, mas tá boa ainda. Epoxy. É experiência, gente. Qual que vocês acham que matou mais? A minha que já tá rodando o Mercadaire há 16 anos, ou a do Luguinha? Caralho. A minha que foi usada na Segunda Guerra Mundial. A minha tá desde o CS 2.3. Não, tá desde o CS 1.6, velho. Volta, volta, Laranja. Eu falo 2.3. Nossa, de onde eu achei esse número bizarro? Nossa, errei. Ficou com o Luguinha. Ficou feliz ali na B. Eu falei, tô com o Luguinha, tô salvo. Ele vai me salvar. Ah, vou. Mano, eu vou... Com certeza. Eu vou perder essa minha arma, bonitona aqui mesmo. Não vou não. Vou correr. Tem dois fundos. Corre. Vira B, vira B, vira B, vira B, vira B. Vira B, vira B, vira B. Tem dois fundos, vira B. Vamos, 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 vamos. A gente vira B e o Luguinha fica no meio. Tem alguém B ou Luguinha? Ah, tá clear. Não é no Luguinha não, ele quer roubar o Dragon Lord de novo. Vira B, tira feio. Tá clear nada, rapaz. Tá certo. Não, não vira, 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 emocionei demais. Sério o que, mano? Eu taquei a faca no cara. Lógico que não, eu dei a facada nele, mano. Eu fui pra dar a facada, não errei não. Tá, ainda bem que eu tô gravando. Eita. Eita. Pegou de ladinho. Acabou? Tava só um maroto ali. Que susto. Bugou o ranho. Ficou travadão ali. Não quero mais saber se o Dragon Lord não, mano. Essa porra não mata. Minhas imóveis aqui é muito mais killer. Deixa eu ver, deixa eu ver essas imóveis. Olha essa aqui do Pedrão. Olha a do Pedrão. Traz aqui, ó. A do Pedrão foi na terceira guerra lá. O Pedrão roubou a auto. Alguém ficou sem, alguém ficou sem uma auto. Rapaz, caiu aqui na minha frente. Eu não pensei. Eu dava até cá, Yuri. Eu dava até cá. Não, deixa ele. Vai lá, morreu. Ele é idiota. Morreu. Eu vou ficar aqui, ó. Rodando ele. Vamos no Lugu. Aê, aê, aê. Correu o banca, correu o banca. Ah, não é certo, mano. Ah, mano. Eu tô jogando muito mal, velho. Eu começo sempre jogando razoável. Depois eu começo a ser um idiota nesse jogo. Não. Vamos, ficou. Vamos, ficou. Atrás de você, Pedro. Ruxou. Ruxou a varanda aí. O Pedro não pode jogar de AWP, não, mano. O Pedro é muito engraçadinho jogando de AWP, né, mano? O ping dele é muito alto. Não tem como, mano. Jogando de AWP com 212 de ping. É, não tem como. Parece que ele tá jogando de SG. O ping dele tá exaltado demais. Vamos lá. Vamos aqui, uma arma. Vamos, Ruxa B. Ruxa B. Ruxa B. Ruxa B. Vai, vai, vai. Ruxa B. Ruxa B. Ruxa B90. Acorda, Luguin. Nossa, mano. Não tá na minha hora, não, mano. Não tá. Luguin é uma criança, né? Luguin é um bebê. Nossa, foi mal, Pedro. Caralho, olha o que que o cara faz. A gente vai, dá a conta pra ele brincar. Ele faz isso, mano. Ah, AWP, 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 AWP no altarzinho lá. Não, Odris, Ruxa B. Não, Odris, Ruxa B. Não, Odris, Ruxa B não vai Ruxa, não. Eu não falei pra ninguém Ruxa B, não, mano. Nem Ruxa B, não, mano. Boa. Tô indo. É você, mano. Tá ganho já. Tem fundo, certeza. Plantei, plantei. Joga esse quadro pra cima. Joga esse quadro pra cima, Luguin. Plantando pro fundo, vai, bunker. Parando. Deixa ele, deixa ele. Eu estou ali. Ou não? Nossa, o Luguin vai tomar no seu cu, velho. Caralho, caralho. Pessoal, você tava entrando no Luguin em vez de me telar? É sério? Caralho, mano. Vocês são de foda. É muito abissura. Você que fez toda a play ali, não foi não, Odris? Plantou a bomba. Porra, caralho. Tava lá super emocionada no bunker lá, mano. Jogando a arma pro alto. Estranando no Luguin. Tomaram o cu. Odris, plantei a bomba no pro bunker. Vai lá, Luguin. O Luguin não foi, Odris, rogou. Vai lá, Luguin. O Luguin falou ok. Ficou ali. Que foda. Ah, mano, por que os caras me perseguem, tio? Caralho, eu sou muito alvo. Não é possível, mano. Tinha dez caras ali. O cara pegou o Pantip lá atrás. É AK cheio dos pichos, fi. AK caracolando. Nossa, tem varanda. Vou te pegar. Eu vou pegar pra você, Luguin. Homenagem, Luguin. Tem varanda, tem varanda. E sua homenagem, Luguin? Prendeu, prendeu. E sua homenagem? Opa, esse aí não foi não. Essa homenagem não funcionou. O da B de perugênter. Foda a bomba aí, boy. Essa é nossa. Se o cara roxar aí, você pega, hein? Ih, varanda. Muito ruim. Ih, rapaz. Vai em varanda. Vai não, seu homenagem. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Vou aqui sim, ó. Relaxa, tem drone. Tem drone na bomba. Deu uma carinha. Quero te levar. Quero te levar. Na caixa mesmo. Ih, se fodeu. Ele, o outro tá desermando. O outro tá desermando. Não. Falei? Ai, olha, mano. Olha a mira. Olha a mira. E é na cara dele. Pô, a gente tá em party full, mano. Tá. Dá pra eu jogar de supremo e vocês upam mais rápido, mano. Porra, mas ele pode pegar o de supremo. É, mas não vai pegar o supremo. Vai pegar o xerife, a capa. Porra. Vamos, vamos, Luguin. Não, eu vou, eu vou, eu vou, mano. Vocês são tudo emocionados demais, né? Não, eu vou também. Não, 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 mano. O xerife, não são muito... Não, xerife, eu levo no dente, mano. Eu sou global e olha o nível meu ali morrendo na varanda, né? Relaxa. Você é global, Luguin. Por favor, né, mano? Agora dá pau na Napaim. Foram fundo, foram fundo, foram fundo, foram fundo. Agora porque faz o zigueira que tava e fala que é global. Vai tomar no... Nossa. Não, mas o Pedro... Na caixa azul na direita, Pedro. Morreu, morreu agora. A nossa, a culpa aqui não é nossa. Sabe que a gente tá jogando. A gente... Nós somos pessoas normais, né? O resto dos moleques. Sim, sim, não. É isso que eu tô falando, né? Nós somos, né? Nós somos humanos. Nós somos justos e honestos. Faquinha, faquinha é da dinheiro. Tava ranando, tava ranando, tava ranando. Tá minha daça. Se der um tapinha de faca nele, ele mata. Faquinha dá pra comprar. Dá pra comprar a Alpe agora. Quase que eu dou a facada do... 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 Ioninha. Paz, Ioninha, que eu dou a facada em você. Comprei Alpe. Tô de Alpe. Ih, vamos P90B? Vamos, então. Vamos, P90? Bora. Até de CT, P90B. E todo mundo rush ainda. Eu vou morrer pescado, por caramba. Eu ainda vou aprender a jogar, olhar pra baixo e jogar pra cima, moleque. Vocês não estão ligados. Isso aí deve estar muito nervoso. Ih, ó. X1 de P90 aqui, moleque. Não aguenta, não. Tem que ele coa. Tá lá na mão. Porra. Não deu nem pro... Nem pro ouco, Patio. Ah, mas eu preciso do P90. Vamos fazer isso de novo, Pedro. Vai que dá. Ô, ô Ioninha, ô Ioninha, ô Ioninha. Oi. Olha o seu P90 aqui, que da hora. Olha aí a camuflagem dela aí. Deixa eu ver. Muito boa. 13. Eu vou rushar meio aqui, tô nem ligando. Vai dar merda isso aqui, hein. Vai, Pedro, vai, Pedro. Não para não, Pedro. Pronto, tudo bem. Não, tô escuro. Tô escuro no... Vamos, Pedro, vamos, Pedro. Nossa, vai morrer. Ah, era só um. Devia ter virado escuro. O baixo ia pegar todo mundo, mano. Nossa, eu vou passar aqui, a gente se travou aqui. Foi lindo. Gordo. Dois gordos. Ué. O inimigo tá se escondendo lá no meio ali da base TR, no escurinho lá. Tô aqui na base TR, aqui. Ali até na caixa, ó. Tá não, tá não, tá não. Tem ninguém na base TR, não. Ele passou a... Ele passou a varanda. Passou a varanda, ele pode ter passado a varanda. Eu acho que ele entrou no carro aí, mano. Daqui a pouco a gente só escutou um... Nossa, olha o cara, malotão. Foi a, foi a, foi a, foi a. Deixa o defusear, Lugin, senão você vai upar, mano. Eu não. Eu vou ser kickado, relaxa. Não, defuse aí. Não, deixa o defusear. Para com essa putaria, mano. Defuse aí, grito. Ah, defusa aí, caramba. Eu não tenho defuse, eu não tenho defuse. Defuse, eu não tenho defuse. Desarma, desarma, sustentado. Vai explodir, não, não. Vocês não tem que kickar, meu. Agora você vai ver, alguém vai andar na frente do Lugin, ele vai tirar esse efeito. Eu não posso dar mais barro nenhum. E vai, vai ser kickado. É bom que eu não, eu não posso... Ai, caralho, mano. Muito tempo que eu não jogo CS, velho. CS é muito bom mesmo, né? Vai se fuder. Olha as coisas que o Sedex tipo de você. Tomou balinha, tomou balinha. Vamos lá, managa da onda. Correu. Nossa. Deu um tiro na cabeça de alguém. É muito show de horrores, mano. Bomba tá aqui. Ih, olha esse Lugin, não merece. Nossa, que sem mira. Caralho, olha o Lugin, é 26 barra 7, moleque. Não merece, não merece. É o valor de Deus. É pra kickar ele, velho. É pra kickar mesmo? É? Nossa, fodeu, não vai ser kickado. É pra kickar, velho. Agora não tem como... É ou não, Lugin? Vai, vai, vai. Todo mundo é F2, abre de novo, vai, vai, vai. Mas não dá como fazer votação no último round. Tem, tem. Relaxa, relaxa. Outra pessoa. Não deu do PK em alguém. Outra pessoa. Tá aí, ó. Outra pessoa. Alguém, escolhe o Drizze. Escolhe o Drizze. Vai, Drizze. Coloca aí pra kickar o Lugin. Antes que acabe o round. Vai, vai. Todo mundo é F1. Boa. Agora a gente vai perder, tá ligado? Vai, dá F1. Eu vou no global. Me aceita lá. Já mandei. Já mandei global, não. Seu premium. Quando é kickado, não conta, mano? Tem certeza? Aham. Vamos só ganhar, né, gente? Três estão base TR. Precisa ganhar, hein? Atira no meu PRS aqui, velho. Pra kickado, você não conta, né? Vitória não é derrota. Nossa, os caras ainda estão base TR. Oito vitórias no Ouro 2. Pô, eu acho que a gente vai tomar comeback agora sem o Lugin, mano. Nada, não joguei nada. Põe o Lugin. Finaliza o round, Drizze. Qual é o seu nome? Nossa. Paranda, Drizze. É o tilt. Direita, Drizze. Mostra do que que as imóveis é capaz. Ô, Drizze, guarda essa porra aí que você morrer, você vai ficar sem dinheiro, mano. Vou ganhar essa porra aqui, Patif. Não, não vai, mano. Ah, não. Confio, confio. Morreu já. Não deu nem pro cheiro. Nem começou, não. Não, porque pegou nas costas. Se fosse de frente, ninguém ia aguentar, não. Não deu nem um tiro. Não, se fosse de frente, não ia aguentar, não, mano. Eu tinha que ter dado pelo menos um tiro, a gente surta, pô. Eu vou dar um tiro no seu cu. Não consegui, não, mestre. Porra! Ô, Pedro, você é mó burra, hein, mano. Tá dando comando pro bot. Os três fundos. Os caras tão mó tryhard, eles não saem da base TR. Sacara não. Fundo ninguém. Tem a galera, valeu, né? Varanda, eu tô aqui. Eita, porra. Tô bem com o bot aqui, mano. Tá eu e o Wesley aqui na B. Varanda. Não, na hora que eu tirei a mira. Tô sem up. Tô falando, nós vamos perder, mano. Nós vamos tomar comeback, viado. Nossa, foi bem na hora que eu tirei a mira. Tem um bot. Fez o bot. Relaxa. Tá 12, vai. Ah, o cara tava de AWP, mano. Eu sabia que tava de AWP e comprei a treta. Eu tenho ganhado 10 rounds seguidos. Nossa, eu não me deixou da merda. Rapaz TR, rapaz TR. Segue aí, segue aí, segue aí. O cara tá aí. Vamos pegar essa alta aqui. Um X5, de 12, vai. Ai, ai, ai. De AWP, vai. Ah, na hora que eu pego a AWP, o cara vem. Vai, time, time. Não rusha, não. Vamos analisar essa porra, mano. Ah, vamos ganhar, vai. Pelo amor de Deus, o vídeo já tem meia hora já aqui. Só pra deixar o vídeo mais longo. Eu também tô gravando. Meus vídeos, geralmente, tem 50 minutos. É foda. É foda, mano. A arrancada é foda. Eu não sei editar, não. Eu não sei editar. Eu posso editar, meu. Eu posso. Sim. Vai lá sem corte, sem nada. Aqui também, aqui vai sem corte, sem nada, moleque. Ainda quer ver aqui, a gente jogando bem. Eita, essa é vergonha. Meme. Fica porno, meme. Respeita, caralho. Tudo bem, moleque. Tudo bem, já sobe, já sobe, já sobe. Bora, 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 bora. Tô indo, tô indo, segura aí. Ah, se esse bot vai morrer aqui. Vou escuro baixo pra ninguém ir na volta. Tá, moleque. Vai entrar B, vai entrar B. Vai porra nenhuma, tio. Tá me tirando. Vai entrar B? Vai entrar B? Meu cu que você vai entrar B. Eu vou finalizar com a Dragon Lore aqui. Cadê o tiozinho? Vem, vem, vem. Caralho, eu estive lá, ó. Subrou. Ele tá onde? Ah, vai tomar no cu, porra. 5K, 5K? Não sei, acho que alguém matou alguém. Ah, subi de nível. Foi 5K, moleque. Porra, tá me tirando, ó. Finalizou, hein, tio. Eu peguei a Dragon Lore ali, ainda arranquei a cabeça do maluco. Caralho, time. Foi boa mesmo, hein. Ah, ela atira sozinha. Aham. Ó, os caras são tudo ourinho 2 ali, ó. Porra, eu não subi ainda. É a cara da global, alguém? Caralho. Foi? Caralho. Caralho.